O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muito bem, gente! No episódio de hoje, o Focamóvel vai ser roubado! Lucas, você precisa ter muito cuidado com o seu Focamóvel. Tem muito vilão querendo roubar ele. Jesse, pode ficar tranquila, porque o Focamóvel tem um sistema de segurança contra vilões. Ele dá choque em quem tenta roubar! Eu posso ficar tranquilo com o meu Focamóvel, porque ele nunca vai ser roubado. Porque ele dá choque igual o Pikachu! É isso que você pensa, aventureiro azul! Eu, princesa malva, vou roubar o seu Focamóvel! O Focamóvel dá choque! Bem que ele avisou! Mas tem uma coisa que acaba com o choque... Borracha! Essas luvas de borracha resolveram o problema! Tem surpresa no ar Lucas Neto chegou Vem brincar de sonhar Num lugar encantado Feito de muito amor Muito bem, eu sou o Lucas Quero dividir com você Novas aventuras que a gente nunca vai esquecer Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver É um mundo de magia e fantasia para o sonho acontecer Aqui você pode viver o seu sonho! Esse Focamóvel deve valer uma fortuna! Eu vou fazer um leilão com ele e eu vou ficar muito rica! Ai, levei um choque! Jesse! O meu Focamóvel é incrível! E eu amo o meu patinete! Mas o meu Focamóvel é lindo! Uau! Ele também fica invisível! Jesse! 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 Roubaram o meu Focamóvel! Vamos procurar! goldenestar! attaça eneca 소móvel O meu Focamóvel e a a e a tatu a a a O Focamóvel era muito importante pra mim! Eu sei, Lucas! Calma! Ele era especial! Eu sei! E agora eu não sei se a gente vai encontrar! Nós vamos encontrar, Lucas! Até porque ele é tão especial, porque foi eu que dei de presente pra você! É verdade! Ainda foi um presente seu pra mim! Roubaram o Focamóvel! Jesse! Encontrei o Focamóvel! Onde? Ele tá aqui! Olha só! É o Focamóvel! Lucas, isso é só um papel! É só a foto dele! Quem fez essa maldade? Leilão? Quem roubou o Focamóvel tá querendo vender ele pra ganhar dinheiro! Precisamos ir nesse leilão e comprar o Focamóvel de volta! Boa ideia! Mas você tem dinheiro aí? Não! Você tem? Eu até tenho um cofrinho que eu juntei a minha mesada! Então vamos lá ver quanto que tem! Vamos, vamos! Jesse! Esse é meu cofrinho de porquinho que eu juntei a minha mesada! E agora, vamos quebrar! Um, dois, três e... Já! Olha só o meu dinheiro! Foi a mesada do ano todo! Vamos ver quanto tem! Jesse! Eu tenho cinco reais! E mais cinco reais! Eu tenho vinte reais! Não, Lucas! Cinco mais cinco são dez! Dez reais, né? É! Era só pra ver se você tava esperta! Você sabe que eu não sou muito bom de geografia! É matemática! Andei mal de novo! Mas o que importa é que você tem muito dinheiro! E a gente vai ganhar o leilão! O que a gente tá esperando? Vamos ganhar o leilão! Não, Lucas! Calma! É um leilão de vilão! A gente precisa ir disfarçado! Boa ideia! Porque senão eles vão atacar a gente! Não podemos ir de aventureiro! Não! Muito bem, vilões! Vamos começar o leilão! Pra começar, eu tenho Foca Móvel! O carro do Super Foca! Eu quero saber quem vai dar o primeiro lance! Eu, Doutor Malmau! Eu dou um real no Foca Móvel! O Doutor Malmau deu um real pelo Foca Móvel! Quem dá mais? Eu dou dois reais! Eu sou...